E aí, gente? Meu nome é Paola, eu só sei viajar. Esse é o Thiago, ele também só sabe viajar. A gente está indo agora para o nosso carro num dia de muito calor. Está uma onda de calor no Brasil todo. E aqui no Rio de Janeiro não está diferente. Ontem fez 60 graus em Guaratiba. Sensação, né? Sensação, né? Claro, térmica. Mas agora a gente está indo para Xerém. A gente vai para um lugar muito legal, que eu acho que é o único no Rio. Eu nunca tinha visto algo assim. E a gente vai fazer coisas radicais. Em 2017, eu resolvi fazer um mochilão. E desde então, eu não consegui parar de viajar. Até que... Eu cheguei e você se apaixonou por mim, né? Eu sou a Paola. Eu sou o Thiago. E aqui vamos mostrar as nossas experiências de viagem. Bora lá? A gente, dessa vez, não vai sozinho, tá? A gente vai com o amigo do Thiago, o Henrique. Antes, a gente está indo para a casa dele para buscá-lo. Agora, são umas 10 horas da manhã. A gente está indo para Xerém. Não sei que horas a gente vai chegar. Um domingo de sol, onde todo mundo deve estar pensando não em ir para Xerém. Mas todo mundo está pensando em fazer alguma coisa aquática e estar dentro da água. Com toda certeza. Hoje, o Rio de Janeiro, ele só quer saber disso. Ele quer saber de água, porque está muito quente, gente. Está muito quente mesmo. E vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa radical, entendeu? Se eu vou conseguir me manter em pé. Vocês vão ver tudo isso nesse vídeo. Então, e eu acho que assim, só tem isso no Rio de Janeiro. Se você quer, se você é do Rio, você vai visitar o Rio de Janeiro. E você quer experimentar, ter a sensação de fazer isso, eu acho que é só lá mesmo. E vamos ver mais o que a gente vai arrumar, né? Porque tudo é uma grande aventura. Vai muito famosinho. Tem coisa de equipe de divulgação de fazer vídeo. FVP, não é? Sei lá. E tem muita gente. Mudamos de carro. Agora a gente está no carro do Henrique. Henrique fala oi. Também é um só sei viajar. Já. E dessa vez a gente vai com o ar-condicionado. Porque, gente, não está tendo como. Não está tendo como. E agora partiu o xerém. Partiu o xerém. Chegamos aqui no roça... É roça o quê? Roça Cable Park. Cable Park. Chegamos aqui no roça Cable Park. Que xerém. Já dá pra ver, ó. O lagão ali. Essa daqui é a entrada, a sede. Ó, proibida a entrada de alimentos e bebidas. Tem dois aninhos. 2022. A gente vai comprar uma aguinha pra garantir e pra entrar. Porque, gente, olha. Tá sinistro. Tá sinistro, sinistro, sinistro. Passamos protetor. E agora a gente vai entrar. A gente vai entrar no lago. Tomar banho de chuveiro a um. Eu vou. Bora, casal. Ah, impossível estar frio hoje. Impossível. Não. Caramba, achei que fosse bem quente. A água mais roda. Impossível estar frio hoje. Hoje... Vou. Segura aí pra mim. Valeu. Preciso de três assessores pra ela. Passou. Eu nem tô vendo se tá filmando. Ah, vai se ferrar. Tu viu que ela... Ferrar. 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 Como é que você quer de um trate desses? Não perdi não. Tá lá. Eu acho. Tomei um banho. Tá nada frio. Tá delicioso. Porque pelo calor que tá... Você tem noção? Acabei de sair dessa água e eu já estou com calor. Eu já estou sentindo calor. Hoje é o dia todo mesmo dentro da água. A gente vai passar por aqui até chegar ao outro lado. Que lá que tem o... É cable board? Cable board. Não, mas o esporte. Wake board. No cable. É, wake board no cable. Wake board é aquele esporte que você é puxado pela lancha, tá na pranchinha e segura uma cordinha. Isso é o wake board. Só que aqui é por um cabo, entendeu? É como se fosse uma tirolesa que você é puxado na prancha. E a gente vai tentar fazer isso. Eu sou iniciante da iniciante. Eu sou iniciante cagona. Vocês sabem disso. Mas estou tentando me aventurar mais nessa vida. Ser mais aventureira. Ser mais Dora Aventureira. E vou fazer isso. Thiago também vai. Profissionalmente vai aprontar. Olha, muita coisa vai acontecer. Eu já estou prevendo. A gente hoje só está de Boreste, aproveitando. A gente já entrou. Nem entrei com a GoPro, mas depois a gente vai entrar mais. Aí eu mostro para vocês. A gente não sabe se a gente vai poder fazer. É. Porque está cheio. E a gente veio na camaradagem. Não marcamos nada. Todo mundo sabe que dinheiro aqui... Ah, dinheiro não é problema. Dinheiro é problema sempre para a gente. Então, a gente está aqui só aproveitando o lago. Agora a gente vai comprar algo para comer. Um burjãozinho de peixe. E umas macaxeirazinhas. Um zainpinzinho. E é isso, pessoal. Pode ficar dentro do lago, curtindo. Não necessariamente fazendo esporte. Ali na frente tem uns chuveirões. E a gente vai curtindo tudo isso. Tem peixes, tem peixes amazônicos, mas não esbarramos com nenhum. Tem pirarucu, mas não esbarramos com nenhum. Não, está piscina lá. Ali atrás, você já começa a ver a serra, ó. A serra todinha, tá? Dá para você pegar a serra todinha. Você está no pé da serra de Petrópolis. Não sei se de Teresópolis também já dá para ver. Água fria. Perto da do lago. Gente, está muito quente. Não tem nem cinco minutos que a gente saiu da água. E a gente já está aqui morrendo. Olha, a sensação. Dá uns 50 graus. Deve estar. E ela pegou a janela errada. Agora a gente vai ali para o bar para fazer nossos pedidos. E é aquele negócio. A gente está apentando valores. A gente está na chuva, a gente vai se molhar. Hoje é assim. Não sabemos de nada. Hoje a gente vai aproveitar, gente. A gente tem direito. Eu estou, eu estou, eu estou, eu estou, eu estou. Está preparada para esse momento? Estou toda cagada. Estou cagada. Dona Fátima, mais hematomas aí na... Mãe, se eu sobreviver... Aqui temos um pirarucu de nome Chico. Vou ter que dar aquela batidinha aqui. Só que não estou podendo no momento. É assim? Fora da água já? Profissional, é? Vai fazer igualzinho que ela fez? Claro que não. Que sinistro, mano. Vou fazer até aqueles memes do... Passando pelas galáxias. Está calmando? Está, aqui não para nunca. Aqui não para nunca, 5%. Paola. Vamos lá. Não se mata. Primeira. Primeira, vamos tentar manter a integridade física. Mas a dica é, você vai sair com as pernas flexionadas, tipo de, meio que de sapinho, assim, né? Assim. A prancha tem que estar sempre perpendicular àquele cabo. Então, aquele cabo ali de cima tem que estar sempre passando no meio da tua prancha. Entendeu? Não. Vou te explicar quando a gente entrar na água. E a outra coisa é, sempre o braço muito esticado. Porque na hora de cair, a gente tem a tendência de tentar se guiar dessa forma. Puxar assim. Só que aí quando você faz isso, o cabo perde a tensão e ele não fica reto. Ele vai ficar solto e você vai cair. Então, sempre com o braço esticado. Abaixa as pernas ao invés de encolher os braços. Eita, nossa senhora. Aí entra na água e o que eu te ajudo? Ainda bem que tem... Aí é isso, ó. O que eu tava falando do cabo. O cabo lá de cima tem que estar no meio da tua prancha. Esse caminho pra fora. Aqui assim. Pra sair assim é mais fácil. Mas o cabo tá aí hoje. Não, agora o cabo vai voltar. O cabo que eu tô falando é o cabo lá de cima. Aquele lá. Aquele lá, grandão. Entendi. Tem que estar de uma torre pra outra. Exatamente. Passando mais ou menos no seu meio. O braço esticado e a perna atirada. Exatamente como você tá. Pra na hora de escolher a base. Pera aí, rapidinho. Na hora de escolher a base. Boa. Pode soltar. Foi bem. Foi bem. Profissional, maluco. Você não tem as manhas? Não entra não. Sobe o tronco. Sobe o tronco. Boa. Dá vontade de continuar segurando. Tá bom. O negócio aí, hein. Tá faltando só o movimento. Me subiu um pouquinho o tronco. É morrido. Que morreu Disse tudo, é isso mesmo? Eu fui primeiro, fiquei mais tempo Né? É mais ruim, é mais ruim As imagens vão comprovar As imagens vão comprovar a Thiago As imagens que eu não sei como estão, tá gente? Foi Thiago que foi o moiro e foi o cinegrafista Vamos ver também a capacidade aqui dele Eu filmei ali, filmei lá e deixei ela filmando aqui há um tempo E o drone é que fez foi voar Tu nem faz noção do camera maker Entendi É muito legal, é muito legal mesmo Eu bebi metade do lago Metade do lago tá aqui, daqui a pouco vai ter que sair tudinho Mas é isso, no final eu já tava super mega cansada Eu não tava mais aguentando Eu ficar em pé não era não É me leva Só me leva Primeira vez de maneira? Eu acho que a gente vai ver aqui Machucou Deu uma machucadinha Bom gente, é isso A gente vai continuar curtindo Depois de a gente descansar A gente vai ainda dar uma nadinha no lago E é isso Aproveitar esse domingo de muito sol De muito calor No Rio de Janeiro Eu acho que na grande maioria do Brasil Até centro-oeste Que deveria estar chovendo Não tá chovendo Mas nem a Argentina Tá todo mundo ferrado O Henrique foi A gente nem filmou Pô, o único que conseguiu ficar em pé O único que consegue Poxa, mais ou menos em pé Não, mais ou menos não O único que sabe Que já veio aqui várias vezes Várias, segunda vez Tem o Chico Que é um pirarucu gigante A gente vai pegar a ração Caralho, eu não ia precisar Porque eu ia cair agora Caraca Aí é muita esperança, né Tiago Aí é meio frio Willy, né Se comunicar pela vibração da água Aí é muita esperança, né É um homem com muita fé Aqui, além de pirarucu Tem também tambaquis E a gente vai lá Tem também Muito cocô A gente tá descalço Muito cocô de cavalo Isso aí é bom pra ter Eventualmente A gente Bicho de pé Porra Tem aqui um momento aqui Que tá difícil andar, hein Morreu Juba, Jujuba Não tem casa não Isso é território não Pá de casa Juba Fê de barco? Juba, vem aqui, filha Para com isso Você não tem nem tamanho Esse tal é de boa Tá querendo, tá conhecendo Tá conhecendo Não morre de ninguém Capito bom Tá de vazio Tá machucado Morder a menina Você nem sabe morder Olha lá, olha lá, filha Vai dar um tibum aí? Até não tem sol aqui, né Já tá um pouco mais sol Será que é fundo aí? Ó, tem um É fundo o cu Isso daqui é um pirarucu Tem um pirarucu aqui? É ligoteixo É bem cumpridão Tem um pirarucu aqui Tem um pirarucu aqui Então, isso é um pirarucu Não é não É um pirarucu Não, mas não Olha só Gente, é sim Olha a cauda Aqui é o pirarucu Aqui é o pirarucu Aqui é o pirarucu Olha ele aqui Me olhando aqui Olha o bonitão aí Olha o bagrezinho Pirado aqui, ó Esse bagre é maneiro Pô, isso é como que é o bagre? É, é um bagre gigante É um bagre gigantesco É um bagre gigantesco É um bagre gigantesco É um bagre gigantesco Ô, você, grandão Isso é pintado, cara Isso é pintado Olha o pintadão Pintado na brasa Pintado na brasa Olha o peixe do rio Olha a estilapa Olha a estilapa Olha a estilapa aí Olha a estilapa aí Olha a estilapa Gigantesco, cara A estilapa A estilapa Saudou você, filho A estilapa Vem ver esse vídeo Do garotinho pescando Que realizou uns anos atrás É, tilapa Nem sabia o peixe que era Mas o moleque Bonitinho É, tilapa, não é? É, tilapa Olha aí Pintado vai dar porrada Em todo mundo Às vezes não é tão rápido É, não Mas é porque ao invés De ele vir comer Ele vai bater E a perna com medo É mais legal de ver caçando Mas os daqui Não devem pegar ração Esse é um caçador Esse é um caçador nato Uma flecha Olha o que ele tá daqui É, esse é pequenininho Tomando a carreira Pode ser um tronco também, tá, amor? Pô, o tronco não anda, né? Olha ele ali se mexendo ali Não, tá ali se mexendo É, ele sim Mas às vezes ele dá o bode Dá o maior susto É, ele sim Tem um que dá o maior estaladão Que vai dar o bode Acho que ele não tá com fome Olha ele lá Ó, ó o tamanho Agora sim Ó a cobra Não tá pescando Não, não tá pescando nada Não, não tá pescando nada Tá pescando, tá pescando Tá indo embora, inclusive É Não, volta aí Vem respirar aqui Ó, olha só Não pega Boa Olha só o outro lá Olha só o outro lá Olha que lindo esse agora É, esse peixe é muito bonito É porque essa água não dá pra ver Porque as escamas da cauda dele Vão ficando bem avermelhadas Tem dois Ali, né Esse peixe é muito bonito Vamos subir de novo aí Tem dois E tem um outro De outra espécie Que eu não sei qual é Tá, aquele ali Pequenininho E esse peixe é muito bonito E esse peixe é muito bonito É muito bonito É muito bonito E aí a gente fica assim no rio só aproveitando Aqui é arrasinho, é bom que dá pra gente aproveitar bastante A água tá quente Tá tão quente quanto lá fora Então você pensa, ai, vou me refrescar Não sei de que Só que a água tá muito turva Então assim, a visibilidade tá de Menos de 10 centímetros Passou de 10 centímetros Você já não consegue ver nada Então eu não vou nem colocar a GoPro lá dentro E meu cabelo tá uma bagunça, gente Eu não sei como é que eu vou fazer pra pentear isso daqui E aí E aí E aí E aí Tchau. Tchau.